Boa noite, desdravadores. Vamos aqui apresentar um Keeper of Tales na trilha Aventura Drops. Um podcast, um vídeo mais curtinho, um assunto mais concentrado para as pessoas terem logo uma ideia rápida. Estamos aqui hoje eu, hosteando nesse momento de raridade, Ebert Draco Barmuth. E aqui comigo está Caio. Oi pessoal, tudo bem? Então, o tema de hoje, rapidamente, é fazer um Top Player Companion da Paz, o Pathfinder RPG. Justamente porque no grupo do Pathfinder RPG Brasil, eu notei que muita gente quer comprar os vídeos capa dura, Ultimate Magic, Ultimate Combat, Ultimate Intrigue, mas eu nunca comentava, não fazia ideia dos players com pinho e a importância deles nas regras da paz. Eu acho que os players com pinho são só sobre golaria e acaba nunca vendo. Quando vai lá no PRD pega um kit de lá, mas nunca se interessa em comprar o livro, ter o livro, ver, ler o livro de começo ao fim. E ele tem um conteúdo, às vezes, muito bom, que não é necessariamente sobre golaria. Então, eu e Caio organizamos aqui, é um Top 10, mas vai ser um Top 5 mesmo, um Top 5 do Caio, dos melhores players com pinhos para pessoas que não jogam em golaria e só querem mesmo ver mecânicas ou sobre um assunto específico que é útil para todo mundo que joga, não apenas para quem joga em golaria. Não é isso, Caio? Isso mesmo. Então, tipo, às vezes você pega um fit sobre um desses livros aqui e você não sabe de onde vem. Às vezes o fit tem um requisito que você ainda não fala, para você retirar a parte mais de fluff da história e você está pegando um fit solicitando para se pegar e por aí vai. E os livros, além de mecânicas boas, eles são muito bons para ajudar também a construir personagens. Eles fazem ideias, eles fazem conceitos, né? Então, você tem que fazer um personagem maligno. Tem um monte de livros que vão te ajudar a como construir o background, a motivação do personagem e por aí vai. Beleza. Então, vamos começar com os quinto lugares. Qual é o quinto lugar, Caio? Bem, eu coloquei aqui em quinto lugar o Heroes of Street. Esse livro aqui, Heroes of Street, como o nome dele já deixa bem claro, é sobre personagens aventureiros em um ambiente urbano, um ambiente que é uma grande cidade com ruas e outras coisas assim. O que ele tem de legal? Bem, ele traz, como posso dizer, mecânicas para você conseguir jogar com personagens que não seriam muito propícios a estarem em um ambiente urbano para você conseguir jogar com eles lá. Por exemplo, uma bruxa que é, digamos assim, um personagem arcano, só que de um lugar mais isolado, mais afastado da civilização. Então, eles trazem a bruxa dos guetos, a Lei Wichi, que é uma bruxa que o patrão dele é a própria cidade. É uma bruxa focada para esse tipo de ambiente, entre outras coisas desse estilo, sabe? Tem o xamã também e por aí vai. Beleza. E por que alguém deveria comprar o Heroes of Street? Olha, se você for jogar uma aventura com temática urbana, você vai encontrar nesse livro várias ideias de personagens que têm a ver com cidades, vários traits de campanha que têm a ver com cidades também e, principalmente, arquétipos muito legais para você jogar com personagens aqui. Tem, por exemplo, que eu acabei de falar, a Lei Wichi, que é essa bruxa dos guetos, né? Tem um investigador, um investigator que é o Lamp Lighter, aqueles caras que acendem a Lampião e tal. Então, ele tem várias mecânicas e conceitos legais para aventuras focadas em ambientes urbanos. Você diria que ele complementa a Ultimate Intrigue? Eu diria que ele ajuda a Ultimate Intrigue, mas nem tanto. Ultimate Intrigue, ele tem mais relação, de maneira geral, com personagens que vão fazer coisas sociais. Aqui não necessariamente. Tem coisa de coisa social também, mas é mais personagens que vão viver num ambiente urbano, vão lutar em eventos urbanos e coisas assim. Mas ele ajuda, sim, na Ultimate Intrigue. Mas tem, por exemplo, o Heroes of Intrigue, eu acho. Se eu não esqueci o nome, tem muito mais a ver com ele do que esse aqui. É, eu acho que você tá falando do Intrigue... Intrigue... Eu não lembro qual é o nome dele. Intrigue Origins. Isso, acho que é esse mesmo. Inclusive... Não, 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 não. Não, não, não. Inclusive esse... Mas tem um Companion de Intrigue, não tem? Eu não lembro qual é o nome dele. Não, o que funcionaria como o Companion de Intrigue seria o Spy Hang-Boo. Isso, é esse mesmo. Exato. Spy Master Hang-Boo. Exato. Inclusive eu acho que esse livro aqui é mais antigo que o Ultimate Intrigue, o Heroes of Street, se eu não me engano. Beleza. O meu 5º lugar é o Adventuras Armory. Ao contrário do Heroes of Street que complementa o Ultimate Intrigue, o Adventuras Armory seria para alguém que não quer comprar o Ultimate Equipment. O Adventuras Armory foi um livro, logo no começo, inclusive considerado um dos mais bem vendidos de todos os players do Companion. E ele é um livro que traz muito equipamento legal, coisas... fogo de artifício, pequenos itens alquímicos, baratinhos. Coisas que você fazer com o seu dinheiro, mas aceleramente é itens mágicos. que o Pathfinder é meio que se você for jogar só pelo base, você só tem itens mágicos para comprar depois do equipamento inicial. Nesse livro não, ele traz várias aquelas coisas interessantes que você pode usar em várias situações. Também tem novos tipos de armas, novos tipos de armaduras. Então, ele é muito interessante para quem não quer investir no Ultimate Equipment inteiro e quer somente um livro rápido com um equipamento que complemente o livro básico. Inclusive, como ele é um dos primeiros, ele ainda tem alguns NPCs que são interessantes para usar em lojas de armas, lojas de itens, que antigamente, nessa época do Player Company, eles traziam os NPCs no final. Mas ele é muito interessante, tanto é que também vai ser uma continuação agora, que vai ser o Adventuras Armory 2. Então, você vê que ele realmente foi um Player Company que me marcou muito na história do Player Company. Eu acho que esse foi, provavelmente, o terceiro livro de Pathfinder que eu comprei. O primeiro que eu comprei foi o Coro, o segundo foi o Bestiário e ele foi o terceiro. Não tinha muita coisa naquela época também, quando eu comecei a comprar. Eu nem sabia o que era, sabe? Eu não sabia que era um livrinho pequenininho. Quando eu comprei, eu achei que era um livro maior. Mas é muito bom mesmo, eu ajudei bastante ele quando comecei a jogar. Beleza. Eu tava olhando que meu nome tá escrito errado. O Top 4 agora. O Top 4 foi o quarto lugar. Qual o seu quarto lugar, cara? Bem, o meu quarto lugar é o Quests and Campaigns. Esse livro aqui... Qual que é a pegada que eu achei mais legal nele? Bem, teoricamente, quando você vai participar de uma campanha, de um jogo de RPG, geralmente tem a campanha, que é aquela aventura maior que envolve várias pessoas, vários personagens. Geralmente é um mestre que tá mais por trás do que vai acontecer. E o seu personagem que tem a sua quest principal. Qual que é o objetivo dele. Como você faz um personagem, é legal que ele tem uma motivação, uma razão pra se aventurar e coisas assim. E esse Quests and Campaigns, a ideia dele é ajudar o seu personagem a criar a sua própria motivação, a sua razão de estar se aventurando. Então ele traz várias tabelas com várias ideias de Quests, de buscas, né? De aventuras próprias de um personagem, alguma coisa pra ele. E ele traz um monte de coisa que já existe, por exemplo, no Ultimate Campaign, né? Que é o livro de campanhas em capa dura. E ele traz coisas a mais que foram introduzidas nesse livro e ele traz coisas a mais. Por exemplo, ele traz um monte de Traits, um monte de Traits relacionados a diferentes backgrounds de Quests. Ele traz drawbacks, né? Que são aquelas desvantagens de Pathfinder. Quando você pega uma drawback, você ganha um Trait adicional. Então ele traz um monte de drawbacks, um monte mesmo, bem interessantes. E ele tem também os Story Feats, que são os Feats de História. São Feats, você compra eles, você tem um benefício lá. Mas tem um objetivo, uma missão, uma coisa que você tem que completar. E ao completar esse objetivo, você ganha mais algum bônus melhorado, seu bônus melhora. Então tem Story Feats em vários livros diferentes da Faizo, né? Mas ele traz um monte de Story Feats. Boa parte do seu livrinho é dedicado a Story Feats. E outra coisa legal também é que ele traz um monte de coisa pra draw time. Então ele traz Feats pra draw time, ele traz magias pra usar em draw time, magias pra usar em combate de massa. Toda aquela parte de draw time, de combate de massa do Ultimate Campaign, ele expande um pouco com novas opções aqui. Draw time é o que a Faizo chama, que seria o tempo fora de aventura, que o jogador normalmente é ansioso, mas que você pode tornar produtivo, né? Que vê no Ultimate Campaign. Isso, e você pode, por exemplo, abrir uma taverna pra você, uma loja de magia. Você pode administrar um reino, se for jogar numa campanha que tem um reino. É basicamente tudo aquilo que você faz que não é aventurar. Pode, por exemplo... Os mais comuns, de maneira geral, é dirigir o seu próprio negócio e coisas assim. Mas você pode usar uma organização, você pode usar o seu tempo pra pesquisar magias, você pode usar o seu tempo pra ganhar XP, inclusive. Se você estiver atrás de XP em relação ao grupo, você pode usar a downtime pra ganhar XP e tentar equiparar o resto do grupo, caso você use um esquema de XP não igual pra todo mundo. Eu me lembro que, na época, as pessoas falavam desse Podcast Campaign justamente como se ele fosse um DLC do Ultimate Campaign. Como se fosse uma extensão a mais do livro que eles não encaixaram no livro todo e lançaram com o Shardim, que é o Cast Ultimate Campaign. Eu sei que esse Podcast não é sobre Golarion, né? É sobre coisas genéricas. Mas eu acho que toda a parte de Golarion específica que poderia ter colocado no Twitch Campaign e não colocaram, colocaram aqui. Então tem vários traits, várias feats que tem a ver com parte de Golarion, sabe? Algumas histórias mais precisando de Golarion. Mas pra quem não joga em Golarion, vale a pena comprar? Vale, vale, porque é todo um genérico, sabe? Só coisas específicas, tipo... Ah, aqui é um trait da Deusa da Justiça, que porventura é em Golarion e aí é a Medaille. Mas você poderia pegar Calmir, por exemplo, em Tormenta ou o seu próprio da Justiça do seu profissional. Beleza, beleza. Então vamos ao meu quarto lugar. É... O Animal Archive. O Animal Archive, ou Archive, eu não sei aí. Nunca tive a oportunidade de ouvir a pronúncia correta. É Animal Archive. Archive. Eu gosto muito dele porque eu sempre joguei com Druida. E ele é um livro que expande tudo o que é possível sobre animais. As pessoas tinham muitos problemas com os animais que eram os companheiros dos personagens. Tem a montaria do Paladinho, tem os companheiros dos animais do Ranger e do Druida. E tem os familiares dos Magos. E as outras classes que vieram depois também foram chegando com novos animais. Então, esse livro, pra mim, foi um divisor de águas. Porque ele traz muita coisa pra esses amigos animais que os personagens têm. E até pra falar dos animais, no modo geral. Traz novas possibilidades de companheira animal. Novas maneiras de usar o familiar. Ele traz os arquétipos de familiar. Quer dizer, você pode modificar um pouco as habilidades de familiar. Para ser um familiar que ajuda no combate. Um familiar que ajuda na pesquisa. Um familiar que ajuda, sei lá, no aconselhamento. E tudo mais, assim. Próprio novos familiares, inclusive. Como o... Eu não sei. Agora, eu já não me lembro mais qual é o que vem depois, na continuação. Que seria com a minha folha e qual vem essa. Eu me lembro que tinha um tatu, que é uma armadilha, que todo mundo gostava. Porque era um familiar que dava bola no acerto. Então, ele é muito importante. Pra quem joga com companheiro animal, com druida. E realmente, é um player company que expande essa área que gera um pouco fraca no livro de jogador. E que eu acho que fica devendo. Então, ele realmente tem muita pouca coisa só de golar. Ele é quase um livro genérico. Só que não vale a pena fazer um livro maior. Entrou como player company. E é por isso que eu acho que ele é um dos livros que vale a pena comprar. Se você tem qualquer personagem. Jogador que jogue com... Principalmente quem joga com druida, com ranger, com hunter. Que vem depois. Vale muito a pena. Mas até para os magos de familiar. Paladino. As montagens do Paladino. Eu acho muito importante. Você disse que também gostava, né, Kai? Olha, esse livro, na minha opinião, tem a melhor imagem de todos os tempos de Pathfinder. Assim. Que é o Olen, né. O bardicônico montado de um bromedário. É a melhor imagem, na minha opinião, da Paiso que tem. É, tipo, fantástica aquela imagem. Ah... E eu também acho legal que eu conto os arquéticos de Hama Companion que tem, né. Por exemplo. Ah, você pode fazer o Hama Companion que já vai se defender, vai te dar armadura. Pode fazer o Hama Companion que vai atacar, que vai proteger. Isso é bem legal, né. Tipo. Tem um monte de arquéticos para jogador, né. Para Animal Companion não tem. Agora tem, sabe. Você consegue fazer coisas legais com ele. É um livro bem legal. É a Malhama. É a Malhama. É a Malhama, na verdade. É a Malhama, na verdade. Não dou medalhas. Tem razão. É o melhor livro. Melhor imagem. A única coisa que eu gostei. Que eu não gostei desse livro é que não tem os kits que você... Qualquer personagem para ter um Animal Companion não é desse livro, né. De feitos. Então tinha uns. Mas é... É... Se fosse desse livro, seria perfeito, assim. E aí qualquer personagem podia ter seu Animal Companion. Sim, sim. Então vamos para a aula. Terceiro lugar. Medalha de bronze. Faça medalha de bronze, Kai. Eu acho que daqui para frente eu não tenho exatamente posição, na verdade. É mais por... Tive que colocar uma posição. Porque elas são todas muito boas, os próximos três que eu vou falar aqui. Bem... Ah... Uma verdadeira de bronze. Deixa eu perder a ordem que eu coloquei aqui. Ah... Peraí. Que ordem eu tinha falado o que eu ia falar? Ah... Obrigado. O Blood of Angels. Cara, esse livro aqui... É, na minha opinião, um dos melhores livros. Um dos melhores livros. Um dos melhores livros com planos da Paz. Bem... Se você quer jogar com um Asimar, assim. Um personagem que seja tocado pelos planos das chaves. Esse livro é um must have. Você tem que ter ele. Além de ele ter toda aquela parte mais de background, ajudando como você vai criar o personagem. Como que é a infância de um Asimar. Como que é a adolescência de um Asimar. Como que ele nasce. Toda essa parte mais explicando como tá um personagem assim. Que não é um personagem humano, que você tem uma boa concepção de como que ele é. É um personagem bem diferente, né? Tocado pelos planos celestiais. Além de toda essa parte que é fantástica. Ele traz, na minha opinião, a cereja do bolo. Que são os tipos diferentes de Asimar. Que podem existir, né? Porque o que é o Asimar? Ele é uma pessoa que foi influenciada por um poder celestial. Só que existem várias criaturas celestias diferentes. Tem os anjos. Os arcontes. Os azatas. E por aí vai. E o Asimar, praticamente, até então. Esse livro era tudo o mesmo status. Tudo igual. Ganhar mais dois de carinho, duas de sabedoria. Acabou. Com esse livro aqui, cada uma das diferentes bodylines, né? Imagens, herança genética, a gente pode chamar assim. De celestiais. Tem a sua própria versão do seu próprio celestial. Então tem o anjo, que tem coisas diferentes. Por exemplo, do decente do Arcon. Então tem lá, acho que umas seis, se não me engano. Na minha contação agora. Essas diferentes. E você pode pegar e fazer o que você quiser. E tem uma coisa que eu acho muito legal. É uma tabela muito divertida. Que é uma tabela pra você gerar um Asimar com as habilidades. Aleatórias, né? Tipo, se é um fito de linha. Alguma coisa celestial, você não sabe qual que é. Qualquer uma, na verdade. Tem uma descendência. Aí tem uma tabela lá que você jogue. Pode ser coisas engraçadas. Como a sua respiração parece o batulho do mar. Sabe? Coisas assim. Bem interessante. E você diria que o prazo que tem em Jovem Forgotten. Teria o mesmo efeito esse livro pra quem joga em Golaran? Eu não sei dizer se Forgotten tem tantas linhagens celestiais como tem em Perfinder. Como tem em Golaran. Eu sei que tem o Angle, tem o Arcon e tal. Que são meio clássicos. Mas eu acho que tem... Talvez Golaran tenha mais criaturas do que... Mais celestiais do que tem em Forgotten. Não tenho certeza. Em relação a isso. Mas eu acho que vale a pena sim. Porque só os que já existem. São comuns aos mundos. Eles são muito fantásticos. São bem legais. E toda a parte de background também. Que é independente do cenário. É. Toda a série Blood Off. Que é uma série... Os Players Companions tem minis... Tem série... Famílias de livros dentro dele, né? É assim como tem o Heroes Off. E aí tem o Blood Off. De todos os Blood Offs eu também acho que o Blood Avengers é o melhor do que. O Blood Offs... O Blood Offs... Finders, né? O do... Typhling é o Finders, né? Ou é Devils? Acho que é Finders mesmo. Porque Devils é específico, né? Acho que é Blood Offs. É. O Blood Offs Finders, que é do Typhling, é um pouco pior do que o de Angel. E os outros todos são bem inferiores. Tendo que o pior dos Blood Offs é realmente o Blood Offs Element. Mas o Angels... Ele... Não só do ponto de vista mecânico, mas como ideias... Inspirações para fazer personagem é muito bom. Perfeito, perfeito. Vamos agora ao meu medalha de bronze. Que acho que é o que o Caio não entendeu mais na minha lista. que é o Dirt Tactics Toolbox. Tem essa família... Foi uma família... Não sei se já acabou, mas foi uma família curta, que são os Tactics Toolbox. Existe o Dirt Tactics Toolbox e por aí vai. E... Eu queria pegar um livro dessa família. O que eu mais gosto é justamente esse que é o Dirt Tactics Toolbox. Seria a caixa de ferramentas das táticas sujas. Uma das coisas que as pessoas sempre reclamam, principalmente quando dizem que o Roger é fraco, ou o Monge é fraco no Pathfinder, é que não existem muitas maneiras de ganhar na inteligência. Você só ganha na brutalidade, no dano massivo, nas magias absurdas, ou a magia Save or Die. Então, o que eu gosto desse livro é que ele abre todo um novo ramo de possibilidades de você ganhar na inteligência, na malandragem, na safadeza, que não é exatamente o que acontece no Ultimate Intrigue. É uma safadeza mais direta, principalmente no meio do combate. Então, estilos de luta suja, métodos mais eficientes de usar veneno no combate, desde jogar areia no inimigo, ou aplicar, ou enganar absurdamente o inimigo, ganhar vantagem de tática no combate, de maneira suja. E também tem o próprio feat, um feat que é muito legal, que é o Dirt Tactics, justamente. E ele permite você pegar aqueles feats que precisam de inteligência alta, mesmo sem ter inteligência alta. Então, dá uma variabilidade imensa aos estilos de luta de pessoas que querem ter os atributos voltados para a parte física, e não gostaram daqueles requisitos de inteligência muito altos. Então, é um livro que, sei lá, eu achei muito divertido. Dá para você fazer umas ideias muito legais. Hoje em dia, eu já não sei se, mecanicamente, ele é considerado muito válido, mas que é um livro que, qualquer campanha que você queira, permitir o jogador ganhar um pouco mais pela inteligência do que só pela força bruta, eu acho interessante. Existe a manobra de combate, né, que é o Dirt Trick mesmo, né, que é um dos maiores combates que é Super Finder. Ele traz coisas legais para ela também, ou são coisas mais soltadas a feats, ou ela é importante esse livro também? Não, ele tem todo um capítulo de feats que transforma o Dirt Trick em uma família. Tem arquétipos de personagens que usam mais a inteligência e no tom sujo, digamos assim, de várias classes, não só ladrão, tem um arquétipo de clérigo aqui, tem itens mágicos de enganação para você se aproveitar da boa vontade alheia, novos venenos. Então eu acho que é um livro assim que abre muito e eu não vejo que ele foi repetido depois. Mesmo no livro de personagens malignos, no livro de personagens do Ultimate, a sequência do Ultimate Intrigue, não tem essa coisa de luta suja, de lutar sem honra mesmo. Quase não existe como lutar sem honra no Pathfinder. Todas as melhores técnicas são todas honradinhas. E aqui não, tem aquela coisa mesmo de Ah, sou um hobby que vou ganhar sujo e você é um tolo inocente. Vamos aproveitar de você. Então é o que eu curto, eu curti muito tudo. Legal, legal. Bem, o meu top 2 na minha maneira de prata aqui é um livro exatamente do que passou os personagens malignos, né? Que é o Agents of Evil. Existem uns três ou quatro personagens com penas focados em personagens evil. Mas a maioria dos outros, eles são muito focados no cenário, eu acho, de maneira geral também, sabe? É um livro que fala, por exemplo, sobre quais são as, por exemplo, Faith of Corruption. São as fés da corrupção, são os deuses de Golarion que tem a ver mais com esse tipo de personagem. E esse aqui não. Agents of Evil, apesar de ele ter um pouco de informação sobre deuses e tal, ele não é mais genérico. Ele é mais sobre o mal de um humano na geral, sabe? E, tipo, o que ele tem de legal, na minha opinião? Sergiu do bolo do livro, na minha opinião, é um arquétipo de antipaladino que não precisa ser caótico. Ele pode ser qualquer elemento no Evil. Porque o antipaladino é uma classe interessante. Tem aquele guerreirão de armadura e tal, que é maligno e tal. Só que o antipaladino original do Pathfinder, que saiu, eu acho, no Ultimate Combat, ou do Advanced Class Guide. Não saiu no... Não lembro que ele saiu. Ele tinha aquela questão do elemento. Ele tinha que ser, obrigatoriamente, caótico e Evil. E é complicadíssimo, assim, a nível de campanha, você manter um personagem caótico e Evil que quer apenas espalhar o caos e a destruição nos jogadores. Então, não dá pra você jogar uma campanha desse em quase nenhuma campanha, né? As duas campanhas... As duas campanhas oficiais, né? Se você jogar com caótico e Evil que existem... Uma filmagem oficial, uma third party, que é a Way of the Liquid, ela, inclusive, proíbe de jogar um personagem caótico e Evil. Tem que ser proíbe de laufo e Evil ou laufo neutral. Porque é um personagem lá fluível... Caótico e Evil pode acabar completamente com o plot da aventura. É complicado de você usá-lo. Ahn... Bem... Então, tem essa... Essa versão dele, que é... Que é pra você jogar com um personagem caótico, né? Desculpa. Não caótico. E... Outra coisa que eu acho muito legal no livro... É que assim... Por que que você é mau? Ah, você é mau porque eu coloquei um... 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 ideias interessantes de como construir o background de seu personagem maligno em várias posições diferentes, em várias ideias diferentes. E ele tem um monte de equipamentos legais também, tem um monte de equipamentos contra o mal, existem vários equipamentos contra o mal. Então, por exemplo, eu vou lembrar ele na cabeça agora, mas ele traz equipamentos contra o bem, precisa usar contra pessoas que são boas. Então, traz um monte de item mágico legal, um monte de trait legal, tem story fits legais também. Então, ele é must have na campanha Evil, basicamente. O que eu acho, duas coisas que eu acho legais desse livro. Uma é que é uma das capas mais bonitas do player's campaign. Se a gente fizer um top capas, com certeza acertar. Dois é que ele faz um apanhado geral de a gente fala que tem muito player's campaign, que é complemento. Ele pega todos os complementos e bota um pouquinho de IVA. Tem coisa do Ultimate Campaign, tem coisa do Ultimate Intrigue, tem coisa do Advance de Player's Guide, então ele pega um pouquinho de tudo agora como funciona isso no IVA. Opções para fazer aquilo no IVA. Só faltou, eu nem sei se tem, mas faltou só prédios IVA ao que você botar no seu reino. A gente vai falar que tem veneno também, ele tem várias ideias de veneno, venenos novos, e tem essa parte de veneno também que eu esqueci de falar, que é bem legal também. A gente expande bastante a parte de veneno. Mas beleza. Agora, girando a polaridade do mal para o bem, a minha medalha de prata é o Hillers and Bull. inclusive é o Player Company de Janeiro, acabou de sair, e eu já fiquei apaixonado por ele, porque eu adoro jogar de curandeiro, de Hiller, e às vezes o trabalho do Hiller é uma mesmice, né? Curilate Undes, Curilate Undes, Curilate Undes, Curilate Undes, Curilate Undes. E o Hiller's and Bull, primeiro é que ele permite você variar um pouco de classe, né? Dizem que no Pathfinder os melhores Hillers são o Oráculo e o Clérigo. Agora, esse livro deixa muito outras classes serem o Hiller principal de um grupo, o Druida, principalmente o Druida, o Kineticista da Água e o o Paladinho. Então, permite mais classes serem a Hillers principais, traz formas diferentes de você lidar com a cura no jogo. Inclusive, ele tem uns feitos para os guerreiros se curarem, meio tipo o Second Wind da quarta edição. Então, ele tem ideias fascinantes, assim, só não turbina mais o Clérigo. Se é um jogo de Clérigo, de Oráculo, que já são os melhores Hillers, não tem uma coisa que se melhore bastante. Tem até um arquétipozinho de Parasma que permite você curar e dar dano às mortos ao mesmo tempo. Mas, basicamente, ele é, traz novas opções para outras classes que não são Clérigo e Oráculo jogarem de Hiller. E eu estou apaixonado por esse livro, porque realmente são ideias fascinantes que servem para qualquer campanha, para jogadores que jogam de curandeiros. Você chegou a olhar o livro, cara? Cheguei a tomar ela por cima, dele não cheguei ali ainda não, mas ele foi legal mesmo. Ele tem coisas para Witch também, não tem? As coisas que eu cheguei para Witch. Fazer uma bruxa de cura? Não, tem que fazer outras classes. Tem ranja de cura, tem até algumas coisas para magos darem um mínimo de cura. não é desse livro, mas combina com o arquétipo que já tem de outro livro que era o White Maze. Tem para Summon, até para Vigilante, algumas coisas mínimas. assim, mas tem fit, como eu disse, até para guerreiro bárbaro se autocurarem, gerarem um efeito em volta deles e tudo mais. Agora, Paladino e Druida, principalmente, acho que se beneficiam muito porque eles eram healers que eram limitados até certo nível, principalmente nível alto, quando você precisa tirar também muitos status, se petrificar, te ressuscitar, essas coisas assim. permite bastante novas opções de curandeiro. É, o Druida mesmo era um curandeiro bem ruim, de maneira geral, porque, tipo, você não podia converter suas magias em magias de cura e você não tinha ou tinha nem o Energy, então você tinha que ou preparar magias de cura, ou então conseguir varinha. Claro, varinha é o 2-go depois de um nível que você conseguiria comprar varinha, mas nível baixo, cara, se tiver só um Druida para curar, é complicado, bem complicado. É, e ele também traz uma coisa que eu acho que se vier no próximo Space Containers vai trazer muito mais versatilidade no jogo. Quer dizer, ele trouxe novas opções, por exemplo, o Paladino ou o Pathfinder pode escolher ou a arma sagrada ou a montaria sagrada, não é? Aí ele permite uma terceira opção, em vez de escolher essas duas coisas, você pode escolher uma terceira opção que ajuda na cura, assim como o Druida. Você pode escolher ou ter um domínio de clérigo ou ter um companheiro animal. Aí ele permite ter uma nova opção que você produz poções de ervas. Aí você ganha um pouco da habilidade do Alquimista como Druida para você curar. E é muito interessante que nos futuros podem abrir para outras classes novas opções. Essas opções de você poder escolher alguma coisa nova são bem comuns nos Combrers Company, de maneira geral. O que eu vou falar depois tem bastante disso, inclusive. essas opções de classe geralmente botam Arquétipo e substituem o poder. Esse aí adiciona uma nova opção e achei bastante interessante que não é um Arquétipo. Há uma nova opção e aí você pode juntar com outros Arquétipos e tudo mais. Então, vá o seu Medalha de Ouro. Bem, a Medalha de Ouro, normalmente quando eu estava preparando essa listinha, eu pensava qual que é a serenha do bolo, qual que é a melhor coisa desse livro. Nesse livro aqui eu não consigo pensar em uma coisa boa só. O livro, quase tudo, ele é muito legal. pouca coisa no livro eu falo, isso aqui não é legal, eu não vou usar. Mas a serenha do bolo do livro, na minha opinião, é me deixar com vontade de jogar com o Fighter, que é uma classe, o Apple Masters Handbook. Fighter é uma classe que pouca gente vê muita graça, de maneira geral. porque o cara pagando feat pra caramba e tal, mas não pagando muita habilidade de classe interessante. mesmo que você pegue um arquétipo que pagando umas coisas mais legais, ele é bem paradão, bem normalzão. Então, quando você tem outras classes que tem coisas mais interessantes como o próprio Bárbaro, por exemplo, que está entrando em Fúria e tal, o Fighter acaba ficando meio de lado. Esse livro aqui, ele deixa você com vontade de jogar com o Fighter, com muita vontade, porque ele adiciona um monte de opções de coisas que você pode fazer com combate, com feat, principalmente. Então, por exemplo, uma das coisas legais que eles têm é os Fighting Trips. Então, são basicamente manobras adicionais que você pode fazer dependendo do estilo de arma que você está lutando. Então, se você estiver lutando, por exemplo, com uma espada e uma mão vazia, você tem, por exemplo, um trick que você pode conseguir dar um trick, derrubar a pessoa com a mão vazia quando você quer ficar com a outra mão. Com uma ação padrão, que é a coisa legal. Normalmente, você pode só dar um ataque com uma ação padrão. Com esse feat, com esse trick aí, você consegue fazer isso, tipo, bater com a sua ataque principal e derrubar com a mão vazia. E tem com arquearia, e tem com machado, e tem com a medir duas mãos, e tem com duas armas, tem um monte de trick para cada estilo de luta diferente. São todos muito legais, sabe? Você vai ver, nossa, eu queria muito poder fazer isso aqui, por exemplo. Nossa, isso aqui é muito legal. Eu queria muito fazer isso aqui. Tem um para arma de... arma de Asha, que é muito legal também. Fora isso, ele adiciona também os Fighting Styles. Se você jogou de monge, você vai ver que tem aquele monte de estilo de luta de monge, né? Eu não lembro o nome agora, estilo dragão, estilo da mantícora, que são posições de luta, basicamente, que você assume durante o combate, que te dão um outro bônus. Nesse livro aqui, eles foram um monte de coisas assim, voltadas para combate com armas mesmo, combate de guerreiros mesmo. Então tem os estilos de combate de monge para guerreiro. Tem um monte de coisa legal lá, um monte de coisa interessante. E outra coisa que eu acho muito legal nesse livro é o Advanced Airpon Training. Apple Training, o treinamento em armas, é uma habilidade de classe do Fighter, que basicamente o que ela faz? Ela te dá um bônus de mais um ataque, mais um em dano com algumas armas específicas na hora que você tem o personagem. Aqui, no Advanced Airpon Training, você consegue trocar alguns bônus desse que você vai ganhando por outras coisas diferentes e únicas do guerreiro. Únicas da... Não do guerreiro, de pessoas que têm Apple Training, outra classe que tem pode pegar também. Por exemplo, você pode adicionar o seu bônus de melhoria da sua arma no seu save de will, por exemplo. Tem uma habilidade que faz isso. Você consegue fazer um Fighter que tem um razoável com isso, que é difícil de fazer. Você consegue fazer um monte de coisa legal. Isso tem muita variação. Você pode fazer... Você já pode fazer muito personagem diferente em Fighter com os termos arquétipos. Com esse livro aqui, mesmo o Fighter básico, que não tem arquétipo, você consegue fazer várias coisas diferentes com ele, um monte de coisa diferente. e a última coisa fica no finalzinho e eu confesso que é a primeira vez que eu li o livro e eu não percebi que tinha isso só hoje quando eu fui. Eu sabia que tinha porque eu já tinha usado no meu grupo, mas no final dele tem um manualzinho de criação de armas, de como criar a sua própria arma. Digamos assim, eu quero uma arma que tenha tanto, que tenha... que dá o tado de dano, tem que ser marcial, tem que ser exótico e tal. E ele tem esse toolkit para criar a sua própria arma. Você pode criar uma arma única para esse personagem usando esse toolkit. Ele é bem legal. Ele dá todo um universo de coisas para acontecer nos níveis altos das classes marciais. O pessoal fica lá e a partir dos 15º nível o Phaetan não serve mais pra nada. Não que também o Phaetan vai derrubar o mar ou chutar o Clegg com esse livro, mas que o guerreiro ganha mesmo essa atmosfera o grande mestre das armas. faz coisas que não é só ter um bônus alto para bater. Traz possibilidades muito interessantes para o estilo de arma e tornar cada arma bem única. Eu acho que esse livro é muito... é realmente essencial preciso de usar armas no jogo. É um complemento absurdo para o livro básico. Então é um player compreendo assim. Você pode comprar o livro básico e ele e você já é feliz. É, tipo... Na minha opinião é eles vêm tentando digamos assim criar mecanismos de deixar o Fyter numa classe interessante de jogar. Muita gente não se interessa por ele por várias razões. criaram por exemplo aquela questão de estamina eu acho que no Unchained né? E sendo bem sincero eu não acho estamina pelo menos as que tem no Unchained legais. Eu acho que os bônus que elas dão são muito assim muito pequenos sabe? Para valer a pena sabe? Tipo... Só aquilo. Mas esse livro conseguiu fazer isso. Conseguiu deixar as pessoas com vontade de jogar com Fyter de novo sabe? Make Fyter greater again. O estamina eu acho que só vale a pena assistir o Fyter ganhar de graça. Não vale nem gastar um feat com o estamina. Eu por exemplo na minha campanha eu estou dando de graça para ver como é que fica e o jogador esquece que o estamina existe eu mal para o Fyter. Agora esse livro eu já... Eu dou de graça para os jogadores também só que os bônus que eles dão são tão assim insignificantes às vezes sabe? Que não vale a pena usar. Tipo ah eu ganhar mais um de bônus é uma coisinha muito boba assim sabe? Então a pessoa fica meio... Beleza. Agora embora eu também ache o Elkhorn Lasker Handbook um dos melhores se não o melhor para a companhia meu medalha de ouro é com certeza é o que vai entrar no coração. Legacy of Dragons Legacy of Dragons é um player companhia novo e é aquela coisa que todo mundo gosta. jogar com um personagem que tem alguma coisa de dragão. Claro que eu o meu apelido Draco Barra Munch eu obviamente sou atraído para esse jogo Hermen Elba Beat Pleasure mas é o Legacy of Dragons é é tudo que o aquela a classe de vestígio que deu branco é o o o Dragon de Cicli e o o Sócer é descender com sangue de dragão não faz. você pode inclusive é uma das artes desse jogo eu adorei que é um meio orque meio dragão um monte que com certeza eu vou querer jogar com esse com esse personagem que está tudo tatuado está muito massa essa ilustração e traz opções novas para claro Sócera traz opções novas para quase todas as classes terem alguma coisa de dragão seja uma ascendência de dragão secreta um poder aprendido com dragões agarras traz um pouco até sobre a raça meio dragão de Golan mas você pode aplicar facilmente até no Dragonborn Dragon King que é o Ivarian que é uma raça de Golan que descende do inverno mas é todo mundo que joga dois jogadores em dragão que jogou até ele joga um pouquinho com dragão se não joga com dragão especificamente se joga com alguém que tem o legado dos dragões mas é muito bom esse livro tem os mágicos e não necessariamente é só vinculado a Golan aliás o livro eu até achei mais genérico do que deveria ser porque a história dos dragões em Golan é meio mal contada apesar de já ter comentado alguma coisa no podcast de raça ela ainda pode ser muito mais escondida e aí esse livro realmente foca em opções para você ter um pouco de dragão no seu personagem então é uma medalha de ouro eu acho que em qualquer campanha sempre vai ter um jogador que gosta disso também não há nada absurdo de tipo você virar meio dragão no primeiro nível mas é um livro que é divertido para caramba tem opções mecanicamente boas viáveis e também traz aquele algo mais que todo mundo gosta de eu tenho o poder dos dragões e acho que é muito importante para qualquer campanha tem golarion se eu não me engano no planeta triax que é um planeta dominado por dragões os dragões metálicos lutam com os dragões cromáticos e tem toda essa história e nessa região do mundo tem uma raça que é o triaxian não lembro o nome dele agora exatamente que é um basicamente é um humano peludo com umas orelhinhas meio de coelho meio de gato e tal e eu tenho um personagem que é dessa raça no meu jogo de League Maker quando é campanha que eu estou jogando ele é dessa raça e lá no planeta dele teoricamente existem os cavaleiros de dragões que são basicamente não bem um dragão que eles montam mas uma uma criatura dracônica que são esses triaxi essa raça que montam os dragões e vão combater os inimigos deles que são no caso os dragões metálicos e é super legal esse conceito e eu acho que antes esse livro não dá pra fazer isso se eu não me engano que agora tem como se fazer um cavale com um dragão não tem? uma criatura dracônica tem, tem até esqueci de falar sobre isso mas tem regras até mesmo pra você pegar um leadership e pegar um dragão como como cohorte e se ambos formam a montaria não necessariamente os dragões de triaxia mas tem por exemplo os triaxians montadores de dragões também eu achei bem legal isso aí que eu tenho um personagem que é triaxian e eu fiquei olhando pra que nossa eu quero pegar isso sabe foi uma coisa bem assim tem alguma menção honrosa que você queira fazer? uma menção honrosa? hum pegou desprevenido agora olha eu gosto do Blood of Fiends eu acho que ele não é tão bom que nem o Blood of Angels mas eu gosto dele também principalmente por conta do do Typhling que é mil haki-chaça sabe acho muito legal o conceito dele quero muito jogar com o PSG eventualmente eu acho que merece uma menção honrosa de cabeça acho que só lembrou esse agora deixa eu dar uma olhada na lista pode ir? não tem vários players contêm vão saindo novos obviamente mas sempre tem alguma coisa extra a gente pretende até fazer uns top 10 de voltados pra colarem voltados pra e até uns bottom 10 que são os players compreendem que você não deve comprar no futuro agora os outros da série toolbox eu recomendo muito o melee e o ranged e até tem um magic tactics do box também que traz novas coisas pra os usuários de magia no meio do combate então eu recomendo todos esses a série Blue tem uns altos e baixos mas e o Heroes of também que é o Heroes of The Wild vai sair agora o Heroes of Hagpott são muito bons também então essas são minhas menções ou rola também tem o Armor Masters Handbook Armor tem o Weapon Masters que é pra armadura e tem o Armor Masters não é tão bom não chega nem perto do Armor Masters mas é legal ainda é legal sim que você é um personagem mais amadurado ele tem umas coisas interessantes mas não chega a ter esse nível de verificação e essa empolgação que você sente com o Weapons Master mas ele é bom também esse é um dos meus grupos gostam porque tem uns talentos que permitem você usar escudos e a mão continua considerada livre o Família Folha é muito bom é quase botei na minha lista só que ele sim o Animal Archive ele é meio fica faltando ele é bom como um complemento do Animal Archive e ele é muito legal assim pra adicionar coisas específicas pra o familiar você pode fazer o familiar crescer e virar quase um animal companion tem novas opções de familiar para ele morado e é também quase recomendado se você gostou do Animal Archive e gosta muito de familiar é recomendado também também tem a opção qualquer classe tem de familiar tem um arquétipo de paladino eu nunca lembro se ele é do Animal Archive ou do Familiar Folha e aí você joga show the one que você começa como um paladino criança e o familiar é enviado pela dignidade pra ser seu guia aí ele vai te ensinando a ser um herói é muito interessante é muito legal esse arquétipo de paladino ele é muito legal ele não é tão forte na verdade ele é bem fraquinho mas o conceito dele é muito legal ele é muito legal beleza então a proposta do Drops vai ser mais curto mesmo acabando por aqui dê um like siga o canal siga no Twitch mandem suas sugestões pra outros Drops um top alguma coisa que vocês tenham e a gente vai estudando aqui e vê o que a gente pode fazer muito obrigado aí pessoal até a próxima